Vamos começar o nosso programa de hoje? Olha, a gente começa o Pulseira de hoje trazendo uma imagem de um ciclista. Ele acabou caindo com a bicicleta e um bueiro. O bueiro, esse bueiro aqui que é conhecido como boca de drão, tá? O que chamou a atenção é que esse tombo acabou ganhando repercussão nacional. O vídeo acabou virando um meme nas redes sociais, mas as cenas mostram também o perigo que cada um de nós estamos submetidos. E que apesar das piadas que aconteceu, que virou meme, o acidente poderia ter sido grave. O Alfredo Neto chega trazendo as informações, põe na tela do Pulseira. Uma imagem de circuito interno que seria para proteger uma residência chamou a atenção e ganhou repercussão nacional e virou meme. Um adolescente em uma bicicleta que transitava pela rua Angelina Tebit, no bairro Santa Luzia, a 100 metros do SESI, acabou caindo em um bueiro. E a imagem correu o mundo. Na imagem podemos ver o adolescente em uma bicicleta. Ele tenta atravessar a via e acaba se desorientando com o farol de um carro e caindo com as rodas da bicicleta entre as grades que fazem ali o drenamento das águas pluviais. A bicicleta acaba caindo no bueiro e o adolescente é arremessado do veículo. Por sorte, ele não se feriu. E, no momento, os carros que ali passam até em alta velocidade acabaram reduzindo a velocidade para que o adolescente fosse resgatado pelos populares que avistaram a queda. Mas o que chama a atenção é o acontecido. Um fato que poderia se tornar grave dependendo da queda e dependendo da vítima acabou virando motivo de piada nas redes sociais. Um fato de que a gente se torna a via e 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 se torna a via. Uma vez que a gente se torna a via e 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 se torna a via.